Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais se esqueceu Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio, aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra vocês daqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que tudo vai passar Não é mais tempo de chorar Levanta, porque o Mestre te chama Amém? Deus abençoe seu dia Fiquem com Deus Em nome de Jesus Amém 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 Amém